Bandido se passa por irmão de aluno, entra em escola estadual, furta a bicicleta. A mãe desse aluno está revoltada. O crime aconteceu na escola que fica no Jardim Tropical, na zona norte de Franca. E câmeras de segurança chegaram a registrar esse crime. Câmeras de segurança mostram o momento em que o homem de boné e bermuda chega na escola. Sem levantar suspeita, se passa por parente de um aluno. Após conversar com o inspetor, que está no portão da unidade de ensino, ele entra no local e furta uma bicicleta, avaliada em R$ 2.500. O bandido não teve nenhuma dificuldade durante a ação. Após circular pela instituição, o suspeito vai até o bicicletário e escolhe qual bicicleta levar. A mãe do estudante, de 12 anos, que teve o veículo furtado, não quis mostrar o rosto. Ela conta que ficou revoltada quando soube do ocorrido, principalmente com a postura do inspetor. Porque um bem material ainda a gente conquista outro, né? Mas se fosse um atirador, se fosse um estrupador, entrar no banheiro das meninas, né? Ficasse esperando o momento que alguma delas entrasse. Então a escola ia passar despercebido isso, né? Só ia ver na hora que acontecesse o pior mesmo. Então, assim, é muito triste o que aconteceu mesmo. É uma insegurança muito grande com a gente, com os nossos pais, né? Que sai para trabalhar e deixa os filhos na escola, né? Com segurança. O crime aconteceu nessa escola estadual, na região norte de Franca. O bandido agiu no horário de entrada dos alunos. Os pais conversaram com um dos responsáveis pela direção da escola. Ele admitiu falha na segurança e explicou que o ladrão disse ao inspetor que precisava pegar a bicicleta dele, que tinha sido usada pelo irmão, que estuda na unidade de ensino. Enquanto o funcionário foi até a secretaria para verificar o nome do garoto na lista de alunos, o bandido aproveitou para invadir o local e furtar a bicicleta. A gente ficou indignado pela postura do inspetor que estava ali na porta, porque a escola exige que os alunos entram com o uniforme, não pode entrar com boné. Pode ver que esse indivíduo está de boné, ele entra dentro da escola, pega a bicicleta do menino. O meu filho só ficou sabendo da bicicleta que tinha pegado, porque uma amiguinha foi até a sala dele e falou, olha, parece que um rapaz pegou sua bicicleta e foi para fora com ela. Realmente eles falharam ali na entrada, porque ninguém tira uma criança dali de dentro e realmente já muitas vezes a gente precisou de pedir para outra pessoa ir buscar o meu filho na escola. Eles ligam, tem que assinar, não é qualquer pessoa que tira a criança de lá dentro da escola e realmente dessa vez foi muito grave o que aconteceu. A família do estudante registrou o boletim de ocorrência. As imagens já estão com a polícia e vão ajudar nas investigações. A bicicleta não foi encontrada. Até agora, ninguém foi preso. E ele é merecedor de tudo que ele tem e vem um indivíduo que tirou isso dele. Ele ficou muito triste mesmo, ele está triste. E agora vê se consegue achar essa pessoa que fez isso, devolver a bicicleta para ele. Situação, né gente? Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria Estadual da Educação, mas nós não tivemos resposta. Você vê que a mãe até fala, né? Poxa, para tirar o aluno dentro da sala de aula ou da escola, tem uma burocracia, tem lá e tal, né? Mas como é que alguém entra desse jeito e ninguém vê nada? E outra, né? O que me causou estranheza é porque você vê, ó, movimentação de todo mundo entrando. A pessoa entra, o que ela está na mão? Com uma sacola. Não tem cara de estudante. Tem cara de estudante? Não tem, né? Alguém tinha que ter barrado ali. E outra, ele começa a olhar. Por que será que ele começou a olhar as bikes? Será que a do adolescente estava sem cadeado ou sem algo que pudesse dificultar? Porque ele olha, disfarça, ó, e vai bem do filho dessa senhora, né? Aí, pega a bike e vai embora. Ele podia ter pego outras também. Ou ele queria mesmo desse adolescente. Que estranho, né? Entrar na escola, olha lá. Olha lá. Ele para, olha, vê. De repente, tem até uma pessoa de rosa ali com uma saia preta, né? E entra na escola. Sem mais, sem menos, gente. E a mãe tem casão em reclamar, né? Porque, poxa, e se alguém mal intencionado que vai para o banheiro das meninas, ou se quer fazer uma maldade com outra criança, com um adolescente, vai saber, né? Então, vamos lá.